Então vamos dar sequência, vamos consertar aqui, só ajustar o tamanho aqui do background Eu vou colocar ele aqui com uma altura, porque ficou um pouquinho menor lá, com 100 Então 100 pixels para a altura, o weight dele E vou fazer o seguinte, eu quero pegar a logomarca que está nele, deixa eu salvar aqui e atualizar Eu quero pegar essa logomarca, 100 já foi certinho porque 100 é o tamanho dessa área que eu tenho Jogar ela aqui à direita, deixa eu só dar um CTRL mais para voltar ao tamanho do layout certinho Jogar ela aqui na minha direita Então o que eu vou fazer, eu vou criar uma identificação para a logo e mandar jogar tudo que tiver dentro daquela identificação alinhada à direita Então para fazer essa identificação eu venho aqui para o meu index e vou vir aqui dentro da logo, criar um ID para ela ID, vou dar o nome aqui de, pode ser logo, beleza Vou salvar, CTRL S, CTRL Tab para trocar Vou vir aqui embaixo e vou trabalhar em cima desse meu identificador ali que é o logo Vou colocar ele aqui então, logo, é um ID, então eu uso o jogo da velha mesmo, já expliquei a diferença ali em cima Vou fechar ele aqui, pronto, abri e fechei os parâmetros dele Float, que é o alinhamento, à direita, height, pronto CTRL S, ele tem que pegar tudo que está dentro daquela identificação que eu coloquei, que seria a imagem E mandar ela para a direita Certinho, imagem aqui da logomarca, já à direita como deve ser e como está no nosso layout aqui do Corel Draw O layout que eu ensinei a fazer com as aulas do Corel Draw Vamos organizar agora a nossa lista ordenada, o nosso painel aqui de neve Então aqui dentro do L eu vou criar uma classe para me referir a L, vou dar o nome de menu Então a minha classe vai ser a menu, salvei, voltei ali e vou criá-la aqui Como é classe é ponto, ponto menu e começa a passar as propriedades aqui para dentro dela Quais propriedades serão essas? Eu não quero para o menu que ele mostre aquele pontinho, que é o pontinho que eu digo Isso aqui Eu não quero isso aqui nela Então o que eu vou fazer para tirar esses pontos? Eu uso um parâmetro aqui, deixa eu minimizar isso aqui novamente Que é o list style nome, então eu coloco aqui list style nome Não vai ter, não vai listar para mim lista nenhuma CTRL S E vou atualizar lá, então não existe lista de marcador Agora eu tenho que ajustar os espaçamentos Aqui eu quero colado na margem, não quero essa distância E aqui, se eu for olhar no meu layout, eu tenho um espaço para ele Aqui também eu tenho um espaço, depois a gente ajusta ele Eu tenho um espaço no topo e eu tenho um espaço aqui também à esquerda Mas isso a gente vai ajustando ainda Vamos zerar primeiro para vocês entenderem Vou vir aqui então, vou pegar minha margem Margem, colocar ela com zero pixel Pronto, zerei Vou pegar o paging, que eu fiquei de explicar e não expliquei, vou explicar agora Vou também zerar ele O que é esse paging? Vamos supor, deixa eu desenhar para vocês entenderem Que eu tenho aqui uma área Pronto, tem uma área ali Dentro dessa área, que é o que acontece Eu tenho um círculo Esse círculo, por exemplo, é desse tamanzinho Paging é essa área aqui Deixa eu pegar aqui o que dá para explicar Pronto Essa área aqui, dos lados Opa, apanhando no point É isso Paging é esse espaçamento aqui interno, adentro do objeto Essa área da borda Da minha área para o início dele Então se eu zero o paging, ele começa a pegar ele aqui assim Em volta dele, do objeto todo ali Seria os quatro lados aqui Então ele não vai ter esse espaço dentro dele É um espaçamento interno ali Acho que deu para entender Ficou meio bagunçado ali, mas acho que deu Ctrl S Vou voltar lá e vamos atualizar para vocês verem Então agora que eu zerei o espaçamento interno Ele colou aquela área ali Ah, mas aqui no topo é um pouquinho afastado Então como que eu afasto o topo? Eu pego aqui, quando eu não defino qual lado é Ele pega os quatro lados Mas eu tenho os lados separados Então, paging, top, top No caso ali, top A margem do topo vai ser um pouquinho afastada 30 pixels Ctrl S Volto lá F5 Olha que bacana Já afasto ela um pouquinho Ah, mas e a da esquerda então? Eu falei que a da esquerda também ia ficar Então deixa eu copiar isso aqui Pronto A minha left aqui Ela vai ficar com 20 Vamos supor que seja isso Ctrl S Ah lá, já deu uma afastadinha também Creio que aqui pode ser um pouquinho mais Uns 40 Não sei Isso aí a gente vai testando e vai analisando depois também Então o paging é um espaçamento interno Dentro da minha área existente ali A margem é o afastamento lateral dela Então seria mais ou menos isso aí Creio que deu pra entender Se não deu também a gente vai ver depois Deixem as dúvidas aí nos comentários Que eu tiro as dúvidas na aula sequente Um abraço, até a próxima Um abraço, até a próxima